O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Amis Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bios, nego, o que é que tem na minha fã? Eu quero ver, ser que! E aí rapaziada, na humildade vem geral com a mão pra cima Vamos jogar vibe, todo mundo aqui com a mão pra cima Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe! Hoppe! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe! Hoppe! Tranquilo, nesse MC já vou batendo, até porque na minha frente não tá desenvolvendo Até porque, e mano não é a peste, dá pra ver que o pingente tá até lost em leste Na verdade é lost, você sai fodido, você é igualzinho lost, seu final é sem sentido Aê, cê sabe que agora vai apanhar, até porque de série eu vim até falar Porque dessa pinta cê não dá o remix, sou o Jessa e o Thiago matando MC de Netflix Aê, isso não tende a entender, até porque meu mano, é muito pra você O papo é sério, esse não é o problema, você é o Dexter da série, eu sou o Dexter da Senna Aê, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver, sangue! E se vocês vão ver? Sangue! Esse cara quer falar que é o Dexter, só pra voce parar, comparar, até ver Mano, você vai apanhar aqui, nesse momento, cê não é Dexter, não sabe a mente de um detento Nunca, entrou na cadeia, carandiru, você é um bota sem maldade e eu vou vir falar pra tu Lost in Leste é minha zona, aquela que eu represento, mesmo estando fora dela eu nunca me ausento Você, quer falar da zona que eu batalho, então, comanda ser pra casa do caralho Não é Netflix, pois não conjugue a mim, porque a minha história não é de lá, não vai ter fim Mesmo se acabar, nunca vai ter um final, pois nas estradas eu os reconheço igual marechal Sabendo que o chinelo que eu quebrei na lua, na rua, foi pra um dia conquistar meu espaço no mundo da lua Vamos lá, vamos lá, barulho parece rimar do dropeu A Jota Dropeu A Jota Mãos para o dropeu Vai casar, rapaziada Mãos para o A Jota Vou contar, baixa, o dropeu primeiro, mãos para o dropeu O A 0 dropeu, a Jota terminou, a Jota começa Eu não lembro daquele grito, mas eu vou puxar da minha forma A gente vai lembrar de novo, ó Dois MC tá rimando, os bens é pra dar trabalho, CMC você é o amigo, vai pra casa do caralho Dois MC tá rimando, os bens é pra dar trabalho, CMC você é o amigo, vai pra casa do caralho Mas você também com toda a sua panela, em questão de freestyle com certeza sem ramela Falou da minha quebrada esse maldito, daqui a pouco os amigos é o trofê, calma aí vou puxar o grito Aí vai se poder, sem maldade em questão de rima, o seu hábito aqui você assina Você não se determina e mesmo assim quer vencer, depois vocês reclamam do rap, vocês podem ver É, a plateia toda tem que ser consciente, com as ideias que os MC vai à frente Nós fazemos corre pra colar aqui, pra ver por ser seu amigo, sem gritar pro MC Sem achar isso bonito, afirmo que não é, se fosse com vocês iam sentir a fé Mas mesmo assim, me acaminho eu não falho, CMC você é o amigo, vai pra casa do caralho Ô, 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 sigo no P.A., sigo no P.A., sigo no P.A., sigo no P.A., sigo no P.A. Silêncio! É fácil você falar que eu ganhei com panelinha, se você é ruim a culpa não é minha Aê, sabe que eu vou te matar, até porque de panela, você veio falar, não é panela A rima já é em praça, pergunta pro Bob se não é minha primeira vez na casa Aê, sabe que eu vou falar, até porque no verso não veio a demonstrar Porque cê sabe, é na disciplina, isso não é panela, irmão, rima ganha de rima Aê, cê sabe, eu rimo com argumento, garante com panela, eu me garanto com talento Aê, agora você se acha, talento é o meu, talento é só sua marcha Terceiro! 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 Muito só, família, é verdade Muita gente, velho, se fosse terceiro ia dar uma coisa aqui ligeira Eu não me trouxe tudo Barulho para as rimas, não ajuda! Tropei! Terceiro round, caralho! Vai! Terceiro! Terceiro! Solta mais, DJ! DJ é a pendrive! Eu vou morrer cantando, se bater fica rico, quem não levanta a mão tá com o dedo no botico! Eu vou morrer cantando, se bater fica rico, quem não levanta a mão tá com o dedo no botico! Rima, ganha de rima, com MC competente, quando eu falei da panela o resultado é diferente! Cê viu, quando teve as rimas pra mostrar, se sentir ofendido por cê não foram gritar! Não se sentir ofendido, cê acha isso bonito, atacar a plateia só pra poder ganhar grito! É sério, rimando no sem microfone, não ataca a plateia, se garante com seu nome! Me garanto com meu nome, ataco todo problema, ataco a plateia, você também e o sistema! Se aqui tá errado, eu vim pra progredir, e se você for um bosta, não garante no free! Eu me garanto no free, cê sabe é fluente, igual o marechal, seu espírito independente! Eu não preciso de panela, não tô à toa, eu preciso do pensamento e nele tá a coroa! Mas cê também precisa rimar pra você ganhar uma batalha, como isso cê não fez, rimando você deu uma falha! Espírito independente, é marecha na moral, o seu nome não tá lá, o dele é mó legal! O dele é mó legal, cê sabe o que eu vou falar, até porque meu verso eu vou improvisar! Porque cê sabe, você é mó remar, ramelão, eu quero tá lá, igual ele é minha inspiração! É sua inspiração, pode pá, quando cê fizer a mesma caminhada que ele, um dia cê pode se comparar! Enquanto isso, cê continua fazendo o assunto, um dia cê vai ser marechal, um dia gosta, vai ser um bosta na rua! Eu sempre disse que rap é compromisso, batalho todo dia pra mim conseguir isso! Cê sabe que agora, a ima é improvisada, não fala nada se não sabe um terço da caminhada! Vamos ver essa batalha quebrada! Barulho para as rimas do AJ! Dropee! Vamos lá, familiar! AJ! Dropee! Dropee, próxima fase, palmas pra AJ! Descrição ao nosso canal, verifiquei os vídeos de vivo! usheliha Enunciado pelo AJ! marriage de ninguém! Não acabouarei com água milagre! Toda Guardians do Dラ da Forma! Fez!